Felipe Rocha, de Santa Leopoldina. Boa noite, governador. Em Santa Leopoldina, precisamos desviar o trânsito de caminhões e carretas com carga pesada. Tem afetado o sítio histórico, o trânsito e, consequentemente, o comércio local. Existe algum projeto? Muito bem, Felipe. Existe, sim. Existe um projeto que está sendo elaborado. Ali, antes de chegar na prefeitura de Santa Leopoldina, nós estamos fazendo um projeto, sim. Entra no pátio da prefeitura e ali a gente, uma ponte que vai se encaixar na rodovia que liga para Santa Tereza, tá certo? Então, passaria pela praça de Santa Leopoldina, lá na outra ponte, então seria um binário, né? Quem fosse subir, subiria por ali, quem fosse descer, desceria pelo centro da cidade. Então, mas ali é um projeto, nós estamos elaborando o projeto. Feito o projeto, eu vou contratar a obra, tá certo? Mas estamos elaborando o projeto da ponte em Santa Leopoldina. Uma ponte, por enquanto. O ideal seria duas pontes. Mas ali não é fácil fazer duas pontes, não, porque muitos problemas ambientais, relívio, muito acidentado. Vamos fazer uma, estamos fazendo o projeto, ainda o projeto vai ficar pronto no ano que vem. Ficando pronto o projeto, a gente elabora o edital para poder contratar a obra. Obrigado pela sua pergunta e, de fato, precisa. O patrimônio histórico de Santa Leopoldina é muito ameaçado pela quantidade de carreta que passa ali. É um carro que quebra ali em Santa Leopoldina, é um Deus nos acuda, tá certo? Assim, o problema que a gente enfrenta ali, isso é muito ruim para o comércio mesmo. Você não pode fazer nenhuma atividade na rua, não pode em nenhum momento você ter uma atividade em que a cidade seja, de fato, uma cidade que pertença aos habitantes, sempre tem muito trânsito e muitos problemas ali, tá certo?